Oi, meu nome é Isabela Lopes e eu sou do blog Brincando de Escritora. Normalmente, domingo eu libero aqui pra vocês o vlog de leitura da semana, mas a gente tá na reta final do ano. O meu ritmo de leitura, não é que ele deu uma diminuída agora no final do ano, é que eu tô sem tempo mesmo pra ler. Durante a semana, o tempo que eu gastaria, entre aspas, lendo, eu tô gastando, dormindo, ou fechando nota, ou corrigindo coisa, ou não tendo energias vitais pra fazer isso. Eu tô rindo, mas é de nervoso. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? Algumas semanas atrás aconteceu a mesma coisa, e aí eu postei uma tag, e vocês gostaram bastante. Então eu perguntei lá no Instagram, se você ainda não me segue lá, é Belzlopes com dois L's, assim como no TikTok, quais tags vocês queriam ver por aqui. E uma das que me indicaram foi as cinco estrelas, que é essa que eu vou responder agora. Então se tiver alguma outra tag que você quer que eu responda aqui, deixa aqui embaixo nos comentários, que enfim, é isso. E aí o livro que eu tô lendo essa semana, e o livro que eu leio depois, e por aí, vai, fica pro próximo vlog de leitura e está tudo bem. Vamos aproveitar que eu tô aqui falando mais do que a minha boca, e já pedi pra você deixar um like, se inscrever, curtir, sei lá, todas essas coisas que a gente faz e deixa o creator, no caso eu, feliz. Vai? Eu tô esperando. Obrigada. Aí normalmente a pessoa não fez, eu já agradeci, mas enfim, é a vida, a sua consciência que vai pesar, não é a mim. O link pra tag original vai estar aqui embaixo, assim você pode dar uma conferida. Um livro cinco estrelas que não foi favoritado. Gente, muitos, quase todos os cinco estrelas que eu tenho na minha estante. Mas eu pensei em dois mais recentes, que foram os primeiros que viram na minha cabeça quando eu vi isso. Porque na minha cabeça é meio que assim, tipo, quatro estrelas, quatro estrelas e meia, cinco estrelas, favorito. É o além, sabe? Mas enfim. Eu pensei primeiro em A Darker Shade of Magic, que é um tom mais escuro de imagina em português, que é da V. Schwab. Eu li pelo Kindle, depois que eu comprei a versão física. Esse livro ficou muito cinco estrelas, ele é muito fantástico. Mas ao mesmo tempo, o início dele demora pra engatar. E algumas coisas, tipo isso, me fizeram não favoritar esse livro. Recentemente eu vi um post da V. Schwab no Instagram, que é a mesma autora de Ed LaRue e tudo mais, falando que muita gente reclama com ela que os começos dela são muito lentos. E que ela tentou mudar isso. Que ela falou, não, eu vou escrever começos rápidos e dinâmicos. E que ela travou por completo. Porque esse é o estilo de escrita dela. Ela cria mundos muito detalhados. Tipo, só aqui tem Londres pra dar e vender. Então meio que ela precisa desses começos. Mas ao mesmo tempo, esse foi um dos motivos de eu não ter favoritado. Então fica aí o questionamento. E o outro que eu pensei foi Os Garotos do Cemitério, que eu amei. Esse livro é uma sessão da tarde. Ele é muito divertido. Ele tem personagens secundários espetaculares. Os personagens principais também são maravilhosos. A história em si é muito criativa, muito devorável. Mas ao mesmo tempo, o que que acontece? Falhou alguma coisa entre o que é o livro, o que eu achei que era. E essa pequena quebra de expectativa me fez me dar cinco estrelas com coração de favorito. E apenas cinco estrelas. Isabela, então você não tem realmente alguma coisa a seguir pra dar a nota? Não, não, não tem. Esse livro é fantástico, inclusive, assim como o outro que eu mostrei. Porque como falei, os dois foram cinco estrelas. Um livro cinco estrelas que não merecia essa nota, mas você deu mesmo assim. E é aí que vai pegar uma coisa aqui, vamos conversar. Revolts como eu sou, eu não peguei nenhum livro pra essa categoria. Por quê? Porque se eu dei cinco estrelas, ele merece cinco estrelas pra mim. Nas minhas leituras, só a minha opinião importa. Tipo assim, tem uma frase que eu guardei muito no meu coração, que o João Luca, por isso que eu falei João, né, mas é o Jean Luca, falou num podcast, eu acho que foi no DiaCast. Minha rede social não é república, é monarquia e a rainha sou eu. As minhas leituras não são uma república. As minhas leituras são uma monarquia. Eu sou a rainha e eu que mando nas minhas leituras. Então eu não vou me deixar influenciar pela nota que outra pessoa deu, ou achar que o livro não merece a nota que eu dei, porque pra outra pessoa, ou para outras pessoas, ele não foi tão bom assim. Eu tenho uma opinião muito forte de que não existem livros ruins. Existem livros que não são pra você. Isabela, mas e os livros problemáticos? Os livros problemáticos não deviam nem entrar na categoria de livros. Eles são problemáticos, eu não tô falando deles. Eu tô falando de livros de forma geral. Tinha alguma coisa me incomodando na câmera, eu acho que ela tava meio suja. Essa imagem melhorou agora, desculpa por não ter feito isso antes, mas enfim. Olha só, essa luz tá refletindo na minha cara. Oxe, luz. Vai ficar. Enfim. Vamos voltar pro meu pensamento, que eu distraio muito fácil. Não existem livros ruins. E mais uma vez, eu não estou falando dos problemáticos. Aí já é outro rolê. Pensando em livros que eu não gostei, que são favoritos de outras pessoas, ou livros que outras pessoas não gostaram, mas que são meus favoritos, eu não posso simplesmente falar que esse livro é péssimo. Tipo assim, pode eu posso, mas ao mesmo tempo, eu não posso julgar quem não achou ele péssimo. Porque eu não acho legal. Na verdade, você faz o que você quiser com a sua vida, mas eu não acho legal. Então, nesse sentido de, ai, um livro que ganhou cinco estrelas, mas que, na verdade, não merecia. Meu amor, se eu deu cinco estrelas, no meu coração ele merecia. E na minha monarquia, da minha estante, só a minha opinião importa. E é sobre isso e tá tudo bem. Eu pensei nisso, muito recentemente, porque lá no TikTok eu tinha gravado uma fofoca literária de um dos livros da Karina Riz. Eu não lembro se foi Procura Seu Marido, que vai virar filme! Tô bem. Enfim, eu não lembro se foi Procura Seu Marido, quando a noite cai, mas eu acho que foi Procura Seu Marido. E aí a pessoa comentou assim, ai, esse livro é péssimo, quem gosta dele deve ter algum problema, alguma coisa assim. E eu fiquei tipo, cara, tudo bem se eu não gostar, mas é pra que ofender quem gostou? Se o livro não foi pra você, segue a vida, vai pra próxima. Mas qual a necessidade no seu coração de ofender quem gostou? Tipo assim, eu não me dou bem com os livros do John Green. O único que eu gostei dele foi A Culpa das Estrelas. Mas vocês não me veem ofendendo a capacidade das pessoas que gostaram dos livros dele, sabe? É sobre isso. Então todos os livros que ganharam 5 estrelas na minha estante mereciam 5 estrelas, porque eu sou a rainha e eu decido. Ai, Isabela, mas eu tinha que responder até que você não lhe. Não tinha nada, não. Um livro 5 estrelas que te surpreendeu. Eu peguei dois livros. Isabela, numa categoria você não mostra nada, o outro você mostra duas monarquias. O primeiro que eu peguei foi The Indiecible Life of Ed LaRue. Ele tá super em alta no Brasil agora. Ele saiu recentemente pela galera. Eu li ano passado. Agosto do ano passado? Enfim, já tem um ano e pouco que eu li esse livro. Ele tava muito em alta na gringa. Eu nunca tinha lido nada da V.I. Schwab, porque o outro que eu mostrei dela agora há pouco, o Dark Shade of Magic, eu li esse ano. E assim, me surpreendeu muito. Tipo, tem vlog de leitura desse livro aqui no canal? E aí, eu me divirto assistindo esse vlog, porque quando eu termino o livro, eu fico encarando o nada por horas, assim, ó. Sem saber o que fazer, sem saber como reagir. O rumo que a história pega e vai me surpreendeu num grau. Outro livro que me surpreendeu muito foi Maybe Now, da Colleen Hoover. E esses dois que eu mostrei foram sempre os filhos do coração de favorito. Só pra comentar. Esse livro, apesar que eu acho que eu nem mostrei o outro, né? Mas é muito post-it, definitivamente não quer dizer que, ai, virou favorito. Às vezes é só porque tem citações legais, mas enfim. Às vezes também é o pacote da... É o pacote completo. É bom e tem muito post-it. Mas enfim. Maybe Someday é o meu livro favorito da Colleen Hoover. E a Colleen Hoover é uma das minhas autoras favoritas do momento, dos últimos momentos também. Atualmente eu já li todos os livros publicados da Colleen. Tem um vídeo aqui no canal em que eu coloco em ordem de leitura, em ordem de preferência, em ordem do que vocês quiserem. Tem nesse vídeo. E o que acontece? Quando eu li Maybe Someday, ele era o único. E ele ainda não tinha nem lançado no Brasil na época. E aí, beleza. Vida que segue. A May virou favorito. Eu amo. Eu tenho uma ligação muito forte com o livro. Principalmente por conta das músicas. Foi uma leitura muito... Foi a minha monarquia, lembra? Foi uma ligação muito forte que eu tenho com o livro. E ele é meu favorito da Colleen. E aí, quando ela foi lançar esse livro, eu fiquei com o pé atrás. Falei... Não quero. Não vou estragar o meu favorito. Porque por que mexer no que não precisa mexer, Dona Colleen Hoover? Besta que sou, ignorei a existência desse livro por anos. Até que esse ano, quando eu resolvi que eu ia terminar de ler todos os da Colleen Hoover que eu ainda não tinha lido, falei... Falta ler Maybe Now, não é mesmo? Li o Maybe Not, que é a novela que forma essa trilogia, né? Maybe Now, Maybe Not, Maybe Someday. E aí, eu fui ler Maybe Now. E, gente... Ele só não passou o Maybe Someday como favorito. Porque aqui não tem tantas músicas quanto o Maybe Someday. E aí, a ligação não foi tão forte. Mas, que livro. Assim, esse é o livro menos preocupante da Colleen Hoover. Esse é o livro mais leve da Colleen Hoover. Tem umas intriguinhas que eu li. Tem um draminha de saúde aqui ou acolá. Mas, ainda assim, pra níveis de Colleen Hoover, isso daqui é quase um livro infantil da Colleen Hoover. Só que não, tá? Ele é mais de 16. Mas, assim... É isso, sabe? Esse livro, quando eu li... Tem resenha lá no blog, tem vlog de leitura aqui no canal. Quando eu li, eu fiquei com uma coisa muito forte na minha cabeça. Ele é uma temporada da série Friends, escrita pela Colleen Hoover. Ou seja, me surpreendeu pra raio. Um livro cinco estrelas de um gênero diferente do que você costuma ler. Isso é relativamente difícil, porque eu raramente saio dos gêneros que eu começo a ler, sabe? Tem alguns gêneros que eu não gosto de ler, que, na verdade, eu não tenho nem vontade de ler. E tá tudo bem. Mais uma vez, monarquia. Mas, esse ano... Nossa, meu cabelo tá muito revolto hoje. Ele resolveu virar um leãozinho. Mas, eu resolvi começar a ler Agatha Christie esse ano. Nossa, agora que eu percebi que essa zona tá aparecendo aqui. Ai, você supera. Eu superei. Mas, vou pôr o braço pra cá. Eu comecei a ler Agatha Christie esse ano. Não é meu estilo de leitura essa vibe policial, barra suspense, barra descobrir coisas. Eu gosto, tanto que eu estou gostando de ler Agatha Christie. Mas, não é minha vibe. Minha vibe é romance, clichê, levemente duvidoso, porém muito bem escrito. Gosto de ler fantasia, mas também, ainda assim, já é um desvio muito grande do meu padrão, assim, falando. Eu diria que o que eu mais leio mesmo é romance, clichê e fantasia. Mas, definitivamente, Agatha Christie fez assim, ó... No meu estilo de leitura. Gente, meus vídeos são muito escandalosos. Que isso? Esse daqui é o que eu mais gostei dela até agora, que é A Maldição do Espelho. Quero ler outros dela. Estou com novos dela na estante, que quero ler em breve, inclusive. Mas, esse daqui foi o que eu mais gostei. Ficou com cinco estrelas. O final queimou os meus neurônios. Eu liguei pra minha tia, porque minha tia já leu, tipo, tudo que essa mulher já escreveu. Minha tia é muito fã de Agatha Christie. E aí, assim que eu terminei essa leitura, eu liguei pra minha tia. Tem isso no vlog de leitura, inclusive, eu contando isso. E eu fiquei, tipo, tia... E ela, aham... Um livro cinco estrelas de não ficção. Ai, meu amor, essa foi difícil. Eu peguei As Coisas Mais Legais do Mundo, que é da Carol Pinheiro. A Carol Pinheiro é uma das minhas blogueiras, instagramers, youtubers, influencers. Favoritas. Eu simplesmente adoro o conteúdo dela. Eu adoro a Mac. Eu acho que as duas são uma dupla dinâmica fantástica. Eu, assim... Definitivamente, ela é minha influencer favorita, junto com a Mac. As duas junto, assim. Ela, porque normalmente é ela que aparece mais na cara do conteúdo. Mas a Mac, maravilhosa também, inclusive. E, assim... Esse livro não é de não ficção. Na verdade, eles são meio que crônicas. Pequenos desafios. E frases de efeito. E, enfim... Coisas do tipo. Coisa pra você preencher. Que tava muito na moda quando esse livro foi lançado e tudo mais. Então, ele não é ficção. Porque ele conta muito sobre a vida da Carol. E tem um dos textos que é sobre a Mac, inclusive. Também que foi a própria Mac que escreveu. Mas... É isso. Eu não sou uma pessoa que lê não ficção. Porque se eu quisesse ler não ficção, eu ia ver jornal. E eu não quero. Eu quero ficção. Então, esse foi o único que eu consegui pensar. Um livro cinco estrelas que valeu o hype. Os Sete Maridos de Evelyn Ogo. Eu tinha pensado em mostrar o Invisible Life of Ed LaRue. A Vida Invisível de Ed LaRue. Mas eu já mostrei ele em outra categoria. E esse daqui, ele tá muito hypado há muitos meses. E ele tá sempre hypado. Então, eu falei... Por que não? Já que eu amei ele, não é mesmo? É mesmo. Eu achei ele o melhor da vida. Assim... Ele tava no meu top 5 do ano passado. Então, realmente, ele é maravilhoso. Mas tem alguns poréns na história. Que, tipo assim... Eu fico pensando sobre isso às vezes. Quando eu vejo o hype todo que ele ainda tá. Mas eu favoritei cinco estrelas. Foi uma leitura espetacular. Que me surpreendeu muito. Teve plot twist pra dar e vender. Pra tudo quanto. É canto. E é maravilhoso. E é isso. E eu tava enrolando muito pra ler. Vou explicar por quê. Eu li ele numa parceria que eu fiz com a Virginia. Que também tem um canal aqui no YouTube maravilhoso. Que fala de aleatoriedades e de livros. Eu indiquei um livro pra ela. Que foi a Elana N. Gray. E ela leu. E ela me indicou um livro. Que foi Sete Maridos de Evelyn Ogo. Eu li. E assim foi. Esse livro eu li ano passado. No começo do ano passado. E aí... Não. Meio do ano passado. Foco, Isabela. Só que toda vez que eu olhava pra capa. Eu julgava. Hoje em dia eu acho a capa bonita. Vai entender, né? A gente tem a cabeça meio doida. Mas... Na época eu olhava e falava... Primeiro que eu achava que era não ficção. Que é tira a primeira pedra. Quem não googlou Evelyn Ogo pra saber do filme dela. Entendeu? É isso. E aí quando eu li... Que fantástico. Ele não é meu favorito da autora. Meu favorito é da Taylor Jenkins Reid. É o Malibu Renasce. Mas... Ele é fenomenal. E realmente vale o hype. Mas... Vamos colocar um adendo aqui. Tudo bem se você não gostar. Lembra que eu falei lá naquela outra categoria? Ai... Que não merecia cinco estrelas. Eu expliquei todo o rolê de tipo... Você tem direito de ter a sua opinião. E tá tudo bem? É isso. Porque às vezes eu vejo muitas pessoas com medo... De falar que não gostaram de Evelyn Ogo. Com medo de falar que não gostou de Ed LaRue. Com medo de falar que não gostou disso ou daquilo. Porque vai ser cancelado porque não gostou de um livro. Tudo bem. Já me cancelaram porque eu li, né? Muito em um dia, mas... Enfim. Tá tudo bem se você não gostou também, sabe? Hype é hype e segue a vida. Eu acho que agora é a última. Um livro cinco estrelas pra todo mundo, menos pra você. Isso entra naquela categoria... Naquela explicação de que... Tudo bem a gente ter opiniões diferentes na vida. Mas eu pensei em dois livros pra essa categoria. Por quê? Porque assim, né Isabela? Eu falo comigo mesmo. Só tem eu aqui. Eu tô gravando pra mim mesmo. Vocês vão assistir isso depois. O primeiro que eu peguei é um clássico que eu mostro. Quando o assunto é... Muita gente gostou, mas não foi pra mim. Que é... Looking for Alaska. Em português é... Quem é você, Alaska? Onde está você, Alaska? Não lembro como é que é o título em português. Mas enfim. Looking for Alaska, do John Green. Esse livro, ele é o favorito de uma das minhas melhores amigas. Esse livro é o favorito de muita gente. Muita gente vê as reflexões que ele traz como transformadoras e... Tudo bem. Sabe? Foi pra você, mas não foi pra mim. E dá tudo bem. Eu acho divertidíssimo que toda vez, principalmente lá no TikTok, quando eu falo que esse é um livro que eu não gosto muito, alguém... Mas por quê? Uai, gente. Porque não foi pra mim. Eu não tô te ofendendo falando isso. Eu estaria te ofendendo se eu falasse, ah, quem gostou é anta. Mas não é, porque eu entendo quem gostou. Mas é que não foi pra mim. Então... Isso. Não foi pra mim. Eu detestava uma palavra forte, mas... Não foi pra mim. É isso. E por último, mas não menos importante, a gente tem o Acomaf. Corte de Névoa e Fúria. Que é parte do Akotar. Que é parte, né, desse mundo pornoférico. Quando eu li a Akotar, que tá aqui atrás, inclusive, ele ficou com quatro estrelas. E quando eu li a Comaf, ele também ficou com quatro estrelas. Mas vamos lá. Por que que eu falei que ele é cinco estrelas pra muita gente, mas não foi pra mim? De fato, não foi pra mim. Pra maioria dos fãs da saga, né, de Akotar, de Corte de Espinhos e Rosas, o segundo livro é o melhor. Tem as variações de opiniões, é claro. Eu não vou colocar todo mundo na mesma caixinha. Mas a maioria das pessoas que eu conheço fala que o segundo livro é melhor. Ainda mais se sim, em comparação com o primeiro. Mas o que que aconteceu? O rolê foi o seguinte. Quando eu li o primeiro, todo mundo falou pra mim o seguinte. Você vai odiar. Inclusive os fãs, tá? Você vai odiar, mas continua. Porque melhora no segundo. Vale a pena pelo segundo. O primeiro é lento. O primeiro é só uma introdução. O primeiro é só o prólogo. E não sei o quê. E aí eu fui ler o primeiro esperando nada. E eu até que gostei. Ficou com quatro estrelas. Realmente tem partes mais lentas. Mas mais lento não quer dizer que seja ruim. Falta diálogo em vários sentidos. E, enfim, vários fatores. Tem vlog de leitura de ambos os livros aqui no canal. E é isso. E aí quando eu fui ler o segundo, agora sim você vai ler o melhor. Nossa, que bom que você vai continuar. E aí meio que ficou assim. Ficou igual pra mim, sabe? Tipo, o que o povo falou muito mal, a minha expectativa tava tão baixa que foi ok. E esse que todo mundo falava tão bem, a minha expectativa foi tão alta que não chegou lá. E aí os dois ficaram iguais pra mim. Faz sentido? Então, assim, esse que é o favorito pra muita gente, pra mim foi tipo... Ah, eu entendo. Ele realmente é melhor. Ele realmente é mais fluido. A história daqui flui muito mais do que no primeiro. E aqui tem todo o rolê do Reese, que é o amor da vida do povo. Que é muito, muito fã de Acotar. Eu não vou muito com a cara dele. Mas... É isso. E é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de vir aqui embaixo, clicar em gostei. A não ser que você já tenha clicado em gostei. Quando eu pedi da primeira vez lá no começo do vídeo. É isso. Se você ainda não é inscrito, também é só vir aqui embaixo, clicar em inscrever-se. A gente tem tags, que nem hoje, mas a gente também tem muitos vlogs de leitura em que eu dou a minha opinião, enfim, durante a leitura de livros, mas nunca com spoiler. E quando tem spoiler, eu aviso ou taco pro final e aviso. Mas sempre tem aviso e é raro ter spoiler. Comenta aqui embaixo os seus livros cinco estrelas. O que você acha que, enfim, valeu o hype. Comenta aqui embaixo a sua vida literária. Comenta aqui também, como eu falei, se você tem alguma tag que você quer que eu responda. E é isso. Me acompanha nas redes sociais, no Instagram e no TikTok. Eu sou Belz Lopes com dois L's. E aqui no YouTube, você tá aqui. Então você já meio que sabe onde você tá mesmo. E sobre isso tá tudo bem. E os links pra tudo estão sempre aqui embaixo. Estão sempre aqui embaixo. Mata o português, Isabela. E é isso. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. A gente se vê no próximo vídeo. E é isso. Tchau.